Oi pessoal, bem-vindo ao canal de gente.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço os biscoitinhos de polvilho na frela. Vamos para o vídeo? Olha, eu coloquei aqui duas xícaras dessa daqui ó, de polvilho azedo, mas se não tiver azedo pode ser o doce mesmo, viu? Aqui tem uma caixinha de creme de leite, deixa eu despejar aqui, é bem simples, mas às vezes você está com vontade de comer alguma coisinha aí com chá, com suco, com refrigerante, Apesar que eu gosto de tudo que faz com polvilho, só mais na hora. E aqui vou colocar um ovo, olha, duas xícaras dessa de polvilho, Uma caixinha de creme de leite e um ovo. E vou colocar um pacotinho desse aqui ó, de queijo ralado, mas do queijo vocês podem usar mais do que vocês quiserem, viu? Fica bem gostoso. Se vocês quiserem usar esse queijo, que eles falam que é curado, fica legal também. Vou colocar um pouquinho de orégano, para dar uma aparênciazinha de pizza, mas se vocês não quiserem, porque não é todo mundo que gosta de orégano não, viu gente? Vocês não colocam, isso aqui é opcional. E vou colocar o sal e depois eu vou, vou colocar de pouco em pouco, porque eu tenho medo de salgar. E vou mexer aqui bem, porque eu vou ter que usar a mão. Já lavei, já está bem limpinha. E outra coisa que eu vou falar para vocês. O polvilho depende muito do lugar. Eu moro em Cuiabá, é um lugar muito quente. Aí o polvilho é mais ressecado. Já tem lugar que mora no sul, o polvilho é mais, fica mais úmido. E sem falar no ovo. Esse que eu peguei era pequeno, de repente o ovo de vocês também é grande. Aí qualquer coisa é só pegar e colocar um pouquinho de água, para dar certo. E se ficar muito mole, é só colocar um pouquinho de polvilho. É para controlar. Eu estou achando aqui, ó, que eu vou ter que colocar um pouquinho de nada de água. Eu vou até pegar, mas é pouquinho. Olha, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, até dar ponto aqui. Eu podia também colocar uma gema, mas eu não quis não. Vou colocar a água. E se vocês ficarem em dúvida da medida, se vocês também quiserem colocar duas dessas aqui, ó. Isso aqui é o creme de leite. Vocês podem colocar, fazer isso aqui assim, ó. E colocar duas medidas dessas daqui, ó. De polvilho, viu? Mais um pouquinho de água. E agora eu acho que já vai dar o ponto. E não pode ficar muito também mole, não. Deixa eu ver aqui, qualquer coisa eu coloco. Tudo, qualquer coisa não, vamos ver. Ele tem que ficar de um jeitinho, que dá para a gente já fazer assim, ó. Para fazer os biscoitinhos, viu? Deixa eu mexer aqui, acho que nem vai precisar mais, não. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho em água. Olha, gente, que massa gostosa. E eu já fiz, já coloquei, mais um pouquinho de sal, viu? Primeiro, deixa eu ver aqui, mais ou menos, o tamanho que eu vou fazer. Mais ou menos assim, ó. E já vou colocar aqui dentro. Ó. O tamanzinho é vocês que vêem. Vou deixar um espacinho. Vou terminar aqui. Daqui a pouquinho eu volto. para o vídeo não ficar muito cansativo para vocês. Olha. Desse jeito aqui que ficou. Já vou colocar aqui e já vou ligar. E daqui uns 10 minutinhos eu acho que já está pronto. Aí eu vendi. Vou desligar aqui agora. Vou tirar. Olha como que ficou. Agora eu vou despejar aqui no prato. Olha o prato. E vou fazer, gente, mais uma fornada aqui. Quando tiver todos prontinhos, eu volto para mostrar para vocês. Olha como fica, ó. E já volto. Olha, o que eu quero falar para vocês é que se vocês for fazer assim, ó, bem rápido, ó. Vocês viram como que fica? Agora eu vou mostrar para vocês que o polvilho, ele é meio complicadinho nessa hora. Eu mostrei para vocês, né, que se fazer assim, rápido, ele já vai trincando, ó. Está vendo? Ele quebra. Então, vocês fazem desse jeito aqui, assim, ó. Aí ele vai ficando molinho. Vocês vai fazendo assim, olha, com carinho. Ó, e dá certinho. Vocês viram? Ó como que fica molinho. Mas se fazer daquele outro jeito, não dá certo. Aí, aqui eu coloquei bastante até para não fazer mais duas fornadas. Vou até mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha como que é fininho. E olha aqui, ó. A diferença. Já vou voltar. Olha aqui, ó. Já vou colocar aqui de novo. Daqui a pouco eu volto. Já terminei. Olha que maravilha. Para vocês tomarem um chazinho, um cafezinho, um suco, um refrigerante. De repente, acabou o gás de vocês. Se você está precisando do manchinho ou quer economizar o gás, é uma ótima opção, viu? Faz aí para vocês provarem. Viu? Olha que beleza. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá um joinha para mim. Se não for inscrito no canal, vocês se inscrevem. E tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. E Deus que abençoe a cada um de vocês. Tchau. Tchau.